João capítulo 15 a partir do primeiro versículo diz assim Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Todo ramo ou todo galho desse pé de uva Que estando em mim não der fruto Ele o corta E todo o que dá fruto limpa Para que produza mais fruto ainda Note que a palavra fruto está no singular Tá bom? Verso 3 Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Como não pode o galho ou o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim também vocês Não podem dar fruto se não permanecer em mim Jesus dizendo Verso 5 Eu sou a videira E vocês os ramos Quem permanece em mim e eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Se alguém não permanecer em mim Será lançado fora A semelhança do ramo E secará E o apanham E lançam no fogo E o queimam Se permanecer Diz em mim E as minhas palavras Permanecer em vós Pedireis o que quiseres E vos será feito Nisto é glorificado meu Pai Em que deis muito fruto E assim vos tornareis Meus discípulos Como o Pai me amou Também eu vos amei Permaneçam No meu amor Se guardardes os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Assim como também eu tenho guardado Os mandamentos de meu Pai E no seu amor Permaneço Tenho-vos dito estas coisas Para que a minha alegria Para que o meu gozo Esteja em vocês E a alegria de vocês Seja completa O meu mandamento é este Que vos ameis Uns aos outros Assim como Eu Amei vocês Versículo 12 Na minha opinião É o maior paradigma Quebrado Por Jesus Muitos de nós Cristãos Seguidores de Cristo Ainda estamos Com a lei de Moisés Nos lábios Amar a Deus Sobre todas as coisas E o próximo Como A ti mesmo Isso foi Moisés Quem escreveu O mandamento De Jesus É este aqui O meu Mandamento Não é a toa Que ele fala isso No verso 12 O mandamento De Jesus É Que vocês Se amem Uns aos outros Assim como Eu Amei vocês Não é como Você mesmo Não ame o outro Como a ti mesmo Não Porque você pode Não se amar Se você não se ama Você tem que amar o outro Como você ama você mesmo E você não se ama Então você tem o direito De não amar o outro também Por isso que Jesus Eleva o nível Por isso que Jesus Sobe o padrão Não Você não tem que amar o outro Como você ama você mesmo Você tem que amar o outro Como Jesus Te amou Mesmo sabendo dos seus erros Mesmo sabendo da sua limitação Mesmo conhecendo profundamente Os seus defeitos Mesmo sondando sua alma Mesmo conhecendo o seu coração Sabendo aquilo que você pensa Ele te amou Ele elevou o padrão Portanto eu não tenho mais desculpas Para não amar qualquer pessoa Porque se ele me amou Do jeito que eu sou E eu me conheço E eu sei bem que eu não valho nada Aliás vou te dar uma dica Se você quiser falar mal de mim Me chama Porque eu sei coisas terríveis Ao meu respeito E posso te ajudar E mesmo me conhecendo Do jeito que eu sou Ele me amou Não só me amou De palavras Não só me amou De S2 De coração Não Me amou Entregando a sua Própria Vida Talvez por um justo Diz as escrituras Alguém tivesse coragem De morrer Mas por um pecador Miserável Tem que ter muito amor Para morrer por ele Portanto o mandamento De Jesus é esse Não se esqueçam Por favor Em nome De Jesus Ele não Ele não repita o de Moisés Repita o de Cristo E o de Cristo é esse Que vos ameis uns aos outros Assim como eu Vos amei Toda vez que você for falar Do mandamento Mais importante Você diga assim Amar a Deus Sobre todas as coisas E o próximo Como Jesus Me amou Verso 13 Ninguém tem maior amor Do que este De dar alguém A própria vida Em favor dos seus amigos Vocês são meus amigos Se Fazem O que eu mando Já não Chamo vocês de servos Porque o servo Não sabe o que o seu senhor faz Mas eu chamo vocês De amigos Porque tudo quanto ouvi De meu pai Tenho dado A conhecer Não foram vocês Que me escolheram Pelo contrário Eu que escolhi vocês E designei E enviei vocês Para que vocês possam ir E dá Fruto E o vosso fruto Permaneça Afim de que Tudo quanto pedires ao pai Em meu nome Eu conceda Para vocês Isto vos mando Que vos ameis Uns Aos outros Amém Mês de março Estamos numa série Cujo tema Foi Influenciado E inspirado Pelo tema De missões Mundiais Eu sou Esperança As nações Essa expressão Eu sou Nesse tema Tem duplo Sentido O primeiro sentido É que Deus É o eu sou Somente ele é Eu existo Você existe Deus é Então eu sou Ou seja Deus É esperança Para as nações Agora ele nos mandou Do mesmo jeito Que o pai o enviou Ele também nos enviou Para ir e dar fruto Portanto Eu Também sou Esperança Para as nações Não porque eu Seja divino Não porque eu Seja Plenamente Santo Puro Perfeito Mas porque O eu sou Me escolheu E me enviou Como nós Acabamos de ler E aí nós Vimos Que no evangelho De João Jesus Fez sete Autodeclarações Ele se declarou O eu sou Ele disse Eu sou O pão Da vida Eu sou A luz Do mundo Eu sou A porta Das ovelhas Eu sou O bom Pastor Eu sou A ressurreição E a vida Eu sou O caminho E a verdade E a vida E para encerrar No capítulo 15 Ele disse Eu sou A videira Verdadeira Eu sou Um pé de uvas Olha só gente Um pé de uva E se o texto Diz que a videira É verdadeira Que seja De verdade A videira Verdadeira Que dá fruto Que dá gosto Que alimenta Que faz bem Para o corpo Por essa você Não esperava Né? Quem não tem dinheiro Conta história Então queridos A minha questão Com essa figura É entender O propósito Do seu uso Porque Jesus Escolheu O pão Nós entendemos Aqui Por causa Do pão Ser o alimento Básico O rico Come pão O pobre Come pão O branco Come pão O negro Come pão O adulto Come pão A criança Come pão Pão é o alimento Básico e universal Por isso ele é O pão Ele é a luz Porque todos Precisam de luz O rico Precisa de luz O pobre Precisa de luz O branco Precisa de luz O negro Precisa de luz O idoso Precisa de luz A criança Precisa de luz Porque a luz É algo Universal Que todos nós Carecemos Precisamos Ele é a porta Das ovelhas Porque é impossível Entrar Para o aprisco Do rebanho De Deus Sem passar por ele Mas ele também É além da porta O bom pastor Aquele que não é ladrão Não é mercenário Não é Outra coisa A não ser Aquele que vai cuidar Das ovelhas Levando até os pastos verdejantes E as águas tranquilas Ele também é A ressurreição E a vida Porque todo ser humano Um dia Enfrentará a morte E só há uma solução Para a morte A ressurreição E a vida Em Cristo Jesus Ele é o caminho Rodós Ele é a verdade Aletheia E ele é a vida Zoe Ele é o caminho Porque ele é A trilha Por onde vamos Caminhar Até chegar A presença do Pai Ele é a verdade Porque nele Não há engano E ele não faz questão De enganar ninguém E ele é a vida Mas ele não é a vida Bios Ele não é a vida física Ele é a vida Zoe Ele é a vida espiritual Ele é a vida Existencial Ele é a vida Abundante Ele é a própria Qualidade de vida E todos precisam disso Portanto toda vez que Jesus Se declarou alguma coisa Eu sou alguma coisa Essa coisa que vem depois Seja pão Seja luz Seja porta Seja pastor Seja Ressurreição Vida Caminho Verdade Vida Qualquer coisa que vem depois desse eu sou É algo que faz um sentido E um significado Que vai ser aplicado em nossa existência Presente Mas também em nossa vida futura E aí eu fico olhando para um pé de uva E fico tentando Entender o porquê de Jesus ter usado um pé de uva Por que será Ele podia dizer Eu sou A figueira Verdadeira Ele podia dizer Eu sou A macieira Verdadeira Ele podia dizer Eu sou A oliveira Verdadeira Ele podia dizer Ele podia dizer Que ele é um pé De maçã Um pé de figos Um pé de azeitona Mas por que será Que ele escolheu Um pé De uva E aí Eu preciso fazer um exercício De voltar no passado E me lembrar Dos dias Em que ainda Em minha tenra infância Tive o privilégio De conviver alguns anos Com meu avô Seu Olinto Mesa Barba Um italiano Canhoto Do sangue quente Fervente Como todo bom italiano E aí Eu me lembro Que meu avô Tinha no quintal De sua casa Casa que eu Frequentei Por um tempo E foi uma pena Termos perdido Tão cedo Meu avô Olinto Mesa Barba Queria ter tido Mais tempo De conviver Com ele Queria ter tido Mais tempo De aprender Com ele Porque de fato Ele foi pra mim Naquele momento Muito importante Pois ele fez papel Da figura paterna Que naquele momento Me faltava E eu me lembro Que meu avô Por ser italiano Tinha no quintal De sua casa Um pé De uva E eu me lembro Inclusive De ter Levado Umas boas Varadas Porque eu sou Apaixonado Com uvas Apaixonado Irmãos Minha fruta Preferida Apaixonado Só Que como criança Ansioso Eu não esperava Madurar Eu pegava Verde mesmo Ela ainda Durinha E azeda Mas eu comia Por quê? Porque nós Não tínhamos Condições financeiras Pra termos Uva Na nossa mesa Periodicamente Então aquela Era uma oportunidade Que eu tinha De comer uvas De graça E meu avô Quando percebia Que o cacho Estava faltando As uvas Ele já sabia Que um rato branco Havia passado Pela videira E ele pegava E tome vara Glória a Deus Por isso A instutícia Da criança Se corrige Com vara Disse o sábio Salomão E eu me lembro Irmãos De algumas características Do pé de uva Uma das características De um pé de uva É que ele é frágil Ele é fraco Dificilmente Alguém Tem condições De olhar No seu quintal E ver um pé de manga Um pé de goiaba Um pé de acerola Um pé De banana Que seja E tenha condições De com uma só mão Arrancar Aquele pé de fruta Do seu quintal E jogar lá na rua Para o lixeiro pegar Você não faz isso Com um pé de manga Você não faz isso Com um pé de figos Você não faz isso Com um pé de maçã Você não faz isso Com um pé de azeitona Você não arranca Facilmente Mas a videira Pode ser arrancada Facilmente Qualquer criança Pega na treliça Um galho Da videira Puxando Arranca Todo aquele pé Faz um bolo E joga na calçada Do lado de fora De casa É um pé De fruta Tem raízes Tem o caule Que leva a seiva Para que os ramos Possam frutificar Mas Apesar de ter Tudo que qualquer Outra planta tem Não tem A força Que as outras plantas Têm Um pé de uva É uma planta Muito Frágil E aí eu começo A perceber Por que Jesus Escolheu o pé de uva Porque ele Mesmo sendo Deus Não julgou Como usurpação O ser igual a Deus Antes Esvaziou-se De sua glória E veio Em figura humana Em forma De servo Encarou A morte E morte De cruz Ele Sendo Todo poderoso Onipotente Rei do universo Abriu mão De sua força Para se fazer Frágil Por mim E por você Portanto eu penso Que Jesus escolheu O pé de uva Em primeiro lugar Porque é uma Planta frágil E ele se fez frágil Ele escolheu Se fazer Fraco Por nós Ele se esvaziou Para caber Dentro Daquele bebê Que nasceu Naquela manjedoura Todo menino Quer ser homem Todo homem Quer ser rei Todo rei Quer ser Deus Só Deus Quis ser menino Nós achamos Que pela nossa Força É que faremos Valer A nossa masculinidade Mas Jesus Sendo o maior Homem Que já pisou Nessa terra Se fez fraco Porque ele Bem sabia Que o poder De Deus Se aperfeiçoa Na nossa Fraqueza Jesus Escolheu Ser um pé De uva Porque o pé De uva É fraco Frágil Mas ele também Escolheu ser um pé De uva Porque pé De uvas Dá fruto De maneira Coletiva Você nunca Vai ver Num galho De pé De uva Uma uva Sozinha Individual Brotando De um De seus galhos Não Você sempre Vai ver Os frutos De uma videira De maneira Coletiva É sempre Um Cacho Olha para o seu lado E perceba A quantidade De uvas Que tem aqui Nesse cacho Hoje Por isso Ele disse Que onde Estivessem Dois Ou três Ele estaria No meio Deles Por isso Que o novo Testamento Quando vai Falar da igreja Fala sempre No plural Uns Aos outros Vós Sois Porque a igreja É o fruto Da videira E o fruto Da videira É sempre Coletivo Não há Frutos Individuais Num pé De uva Jesus Escolheu Ser um pé De uva Para demonstrar Sua fragilidade Para demonstrar Sua frutificação De forma coletiva E também Para demonstrar Que o pé De uvas É uma das plantas Da categoria Como é que chama Meu amor Da família Da sei lá do que Das trepadeiras É do que Da família Família Das trepadeiras É reino Filo Classe Ordem Família Gênero Espécie É isso Então um pé De uva É uma planta Que é da família Das trepadeiras O que é que significa isso Uma das características Desse tipo De planta É que enquanto Houver Treliça Enquanto Houver Suporte Esta planta Não para De crescer Se não for Podada Se não for Cortada Se não houver Uma intervenção Humana A trepadeira Vai crescendo Sem parar Então eu penso Que Jesus Escolheu Ser um pé De uva Porque lá em Jerusalém Lá em Jerusalém Foi plantado O pé de uva E esse pé de uva Tem dois mil anos Que não para de crescer Porque enquanto Houver treliça Enquanto Houver Suporte Enquanto Houver Estrutura Os ramos Desse pé de uva Vão se estendendo Até alcançar Os confins Da terra Portanto Eu penso Eu penso Posso estar Plenamente equivocado Não há o menor problema Falo isso Falo isso de lápis Se for preciso Eu apago Mas eu penso Que Jesus Escolheu Ser um pé de uva Pela sua fragilidade Pela sua frutificação Coletiva E pela característica De ser trepadeira E de precisar De um suporte E crescer E crescer Sem parar Portanto Meus irmãos Jesus É esse pé de uva E ele disse Que há uma maneira Específica De frutificar Nesse pé de uva E se você Tivesse um pé de uva E aqui na igreja Nós temos uma família Que tem um pé de uva Em casa Aliás Se você quiser Ver de perto Pode ir lá Fazer uma visita Agendando previamente Com o irmão Denilson E sua esposa Renata Denilson tem um pé de uva No quintal da casa dele E ele sabe Como dono Daquele pé de uva E toda vez Que dá a uva Lá ele traz pra mim Obrigado Denilson E ele me vê Abrindo a sacola Imediatamente E engolindo Todas De uma só vez É Fazer o que? Eu gosto mesmo Dá gosto E o Denilson sabe E se você for lá Na casa dele Você também vai perceber Que o que Jesus falou Todo mundo Que tem um pé de uva Sabe O problema é que nós Não temos o costume De plantar uvas A gente mexe com acerola Com goiaba Com manga Com banana Frutas tropicais Mas o Denilson Sabe Que se um pé de uva Não for constantemente Limpo Ele não frutifica O quanto deveria Porque os ramos Secos As folhas Secas Vão Tomando a seiva Da videira De maneira De maneira que A seiva Que era destinado Para um ramo Bom Frutificar É destinado Para aquele ramo Seco E então Aquele ramo Que é bom Não pode Frutificar O quanto poderia Porque está Porque está perdendo Seiva Para os ramos Secos Por isso que Jesus Diz no verso 2 E verso 3 Que todo ramo Que estando em mim Não der fruto Ele corta E todo que dá fruto Ele limpa Para que produza Mais fruto ainda Vocês já estão limpos Pela palavra Que vos tenho falado Portanto o que Jesus Está dizendo É que sua palavra É a sua Tesoura Porque os ramos De um pé de uva Note bem Que não é o pé de uva Que está sendo cortado Porque se você Corta o pé Se você corta o caule Se você corta a videira Não tem mais fruto Perde a conexão Com a raiz E não frutifica O que Jesus Está dizendo É que os ramos Os galhos Espalhados Pelo pé de uva Se eles Não estão frutificando Você precisa arrancar E os que estão frutificando Você precisa limpar Tirar as folhas secas Liberar o caminho da seiva Para que possa frutificar ainda mais E aí talvez Os que ouviam Essas palavras Entendendo sobre produção E criação E cultura de uvas Então poderia questionar A Jesus Dizendo Bom, mas Qual é o instrumento Da poda? Qual é o instrumento Da limpeza? Uma vez que o pai É o agricultor Como que ele faz A poda e a limpeza Desse pé de uva? E aí Jesus diz Pela palavra Portanto é a palavra Que nos corta É a palavra Que nos limpa É a palavra Que nos poda Para que possamos Dar mais fruto ainda E aí talvez Alguém pudesse questionar Tá, já entendi A limpeza É pela palavra Mas e a firmeza? O que nos garante Que esse pé de uva Estará firme E não se espalhará Pelo chão Para que seja pisado Pelos animais Ou pelos homens E aí ele responde No verso 4 e 5 Permaneçam em mim Que eu permanecerei em vocês Como não pode o ramo Produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim nem vocês podem dar Se não permanecer em mim Eu sou a videira Vocês são os ramos Quem permanece em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Portanto a limpeza É pela palavra E a firmeza É pela videira Estar firme Estar conectado Na videira É a única coisa necessária Para se manter Frutificando Portanto qual é o ramo Que frutifica na videira? O ramo que é constantemente Limpo pela palavra E firme Pela videira É Jesus quem te dá firmeza É Jesus quem te dá constância É Jesus quem te dá abundância Como disse Paulo aos Coríntios No capítulo 15 Verso 58 De sua primeira carta Portanto meus amados irmãos Sejam firmes Constantes E abundantes Na obra do Senhor Sabendo que no Senhor O vosso trabalho Não é em vão Portanto como eu estarei firme Como eu serei constante E abundante Quando eu Permaneço No Cristo E sou limpo Pela sua palavra Pela palavra do Pai Que é o agricultor Fruto Propósito da videira É dar fruto A uva É o propósito De uma videira Portanto irmãos A gente tem a tendência Equivocada De interpretar o versículo Ou os versículos Desse texto Achando que dar fruto É fazer discípulos De Jesus Ou para Jesus Mas ele já disse Lá no início Que os discípulos São os Ramos Então Reparando que a palavra Fruto Está no singular Eu penso que Fruto Não necessariamente É fruta E a palavra Karpos Que é a palavra Que aparece aqui No original grego Aparece também Num outro texto Do novo testamento Karpos Tupi Neumatos Fruto Do Espírito Gálatas capítulo 5 Versos 22 e 23 Mas o fruto do Espírito é Amor Alegria Paz Paz Paciência Ou longanimidade Bondade Benignidade Fé Ou fidelidade Mansidão E domínio próprio Nove São as características Do fruto Do Espírito Portanto 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 Eu penso Eu penso que Jesus escolheu O pé De uva Porque o pé De uva Dá fruto No coletivo Portanto O fruto No singular É amor Alegria Paz Paciência Bondade Benignidade Fidelidade Mansidão Domínio próprio Termos as características Da videira Termos Nos cachos Termos No fruto A essência Do pé De uva Portanto Eu penso que O que Jesus está dizendo É que nós fomos feitos Nele Para nos parecer Com ele E o fruto Do Espírito É que sejamos Cada dia mais Parecidos Com o Cristo É que A uva É que o cacho De uvas Tenha Em seu DNA A mesma essência Que vem Da videira E o propósito De um pé de uvas É dar uvas É frutificar Nós somos os ramos Ele é A videira Nós somos Os galhos Dessa videira E em nós Precisa haver Cachos De uvas Fruto Para a glória De Deus E aí eu Olhando para o texto Posso concluir Mais algumas coisas E eu quero compartilhar Com você rapidamente Antes de terminar Que talvez você Pode perguntar Mas para que dar fruto Qual o propósito Disso Como que isso Tem aplicação Na minha vida Tudo bem pastor Já entendi Da uva Do pé de uva Da seiva Lá A história Do seu avô Mas o que que isso Tem a ver com a minha vida Eu vou embora Para casa Ouvindo sobre uvas Preciso saber Na minha vida O que que isso Simboliza O que que isso Significa O que que isso Vai desembocar Na minha prática De vida Eu vou embora E preciso fazer o que Essa semana Pastor Plantar um pé de uva Lá em casa Não Que você precisa Entender Que toda vez Que você ora A Deus E toda necessidade Que você tem E tudo aquilo Que você conversa Com Deus Só será atendido Mediante a sua Frutificação É o que está escrito No verso 7 Confere comigo E vê se eu estou Viajando No vinho aqui Eu ia falar na maionese Mas no vinho Verso 7 Se permanecer Diz em mim E as minhas palavras Permanecer em vocês Pode pedir o que quiser E será feito Porque não temos Nossos pedidos atendidos Porque não permanecemos Na palavra Lembra o que é a palavra? É a tesoura do agricultor É o que vai limpar a videira Para ela dar mais fruto ainda Muitos de nós Ao olharmos no espelho Olha o espelho aqui Ao olharmos no espelho Reconhecemos que nossa vida Não está conforme a videira Reconhecemos que somos galhos E frutíferos Que somos ramos Secos Mas a videira tem seiva suficiente Para entrar em nós E nos restaurar E nos revitalizar E nos ressuscitar Como ramos Para dar fruto Só que aí precisa ser limpo Pela palavra Precisa ser podado Precisa ser mudado Precisa ser transformado Precisa abandonar Algumas coisas Que não prestam E que não ajudam Na frutificação Quando chega nesse momento Eu e você Fugimos da poda Porque preferimos Permanecer como estamos Galhos Gabrielas Eu nasci assim Eu cresci assim Você sempre assim Gabriela E o agricultor Está com a tesoura Aberta E a tesoura De Deus Está querendo nos limpar Está querendo nos podar Está querendo nos moldar Para que possamos ir E dar fruto Que permaneça Fruto bom Gostoso Com sabor Com sustância Com vitaminas Com sais minerais Não de plástico Não de plástico Que não dá Para comer Mas de verdade Frutos verdadeiros Porque a videira É verdadeira E o que eu vejo São muitos ramos Bonitos Frondosos Com frutos Mas tudo De plástico Porque não aceita Poda Porque quer ser senhor E não servo Quer ser videira E não ramo A videira Não é cortada A videira É permanente Mas os galhos Precisam ser podados Para frutificar Então meu querido O que você vai fazer Quando você voltar Para casa hoje Você vai se lembrar Que Jesus Quer responder Todas as suas orações Mas as vezes O que não está acontecendo É que você não está Permitindo A poda Acontecer Na sua vida Você quer ter Suas orações Respondidas Permaneça nele E que a palavra dele Permaneça em você Segundo lugar Quanto mais nós frutificamos Mais Deus É glorificado em nossas vidas Eu vejo muita gente Com ânsia Com desejo Com afã De dar glória a Deus Com as bocas Com os lábios Só que Jesus disse Que o nosso Pai É glorificado De uma outra forma Verso de número 8 diz Nisto É glorificado Meu Pai Em que Deis Muito Fruto Nós queremos glorificar A Deus com os nossos lábios Mas nos esquecemos De ler o versículo Que Jesus disse Que o que de fato Glorifica a Deus É o nosso Fruto E não os nossos lábios De que adianta Eu abrir a minha boca E dar glória a Deus Se eu não tenho Um fruto Que glorifique O meu Pai Que está nos céus Minha boca glorifica Mas minha vida Não tem fruto Não adianta Então Estarmos na videira Frutificando É sinônimo de Orações respondidas É sinônimo de Glória de Deus É sinônimo de Sermos feitos Discípulos de Jesus Olha o verso De número 8 Parte B Nisto é glorificado Meu Pai Em que vocês Deem muito fruto E assim Dando muito fruto E o meu Pai Sendo glorificado Vos tornareis Meus Discípulos Discípulos Que nos faz discípulos Não é frequentar cultos Que nos faz discípulos Não é cumprir regras Que nos faz discípulos É frutificar Para a glória De Deus Você pode ser membro De igreja Você pode ser até líder Na igreja Você pode inclusive Ser o pastor Da igreja Mas se não há fruto Não há discipulado Orações respondidas Glorificação Do nome de Deus Sermos feitos Discípulos De Jesus E sentir O amor De Deus Por nós Porque é bem verdade Que muitos de nós Não nos sentimos Amados A gente sabe Que é amado Mas não se sente Amado Porque será Confere comigo Verso 9 Como o Pai Me amou Também Eu amei Vocês Permaneçam No meu Amor Se Verso 10 Guardares Os meus mandamentos Permanecerão No meu amor Assim como Eu tenho guardado Dos mandamentos Do meu Pai E no seu amor Eu permaneço Portanto O que é que nos garante A sensação De que Deus Nos ama Mesmo Precisando Mesmo nós Precisando Precisando de Poda As vezes Precisando De limpeza As vezes Precisando Ser cortado Pela tesoura De Deus O que é que nos faz Sentir amado Por Deus Que Ele Pela sua graça Pela sua misericórdia Continua mandando Seiva E mesmo não sendo Um galho Perfeito Ainda Ainda A possibilidade De frutificar Porque Ele Nos ama Maior alegria De quem Planta um pé De uva É ver Nascendo a uva Né Danilson? Toda vez que sai um cachinho Lá Você fica lá Ah meu Deus Tira folhinha E tal Bota sacolinha Para não dar bicho E vai cuidando Adubo Água na hora certa Tem que ter o sol Na medida certa Tem que ter água Na medida certa Ele entrou lá no Youtube Aprendeu tudo Como é que faz Para poder frutificar A maior alegria Do Denilson É quando o pezinho De uva dele Dá um cacho de uva Portanto O maior prazer Do Denilson É ver Que o fruto Do seu trabalho Está frutificando É a mesma coisa Queridos Quando Deus Olha para nós E vê que nossa vida Tem fruto Ele demonstra O seu amor Por nós De maneira Que esse amor É uma seiva Que nos faz Cada vez mais Frutificar Você quer ter Suas orações Respondidas Você quer Que o nome de Deus Seja glorificado Na sua vida Você quer Ser um discípulo De Cristo Você quer Sentir o amor De Deus Então em nome De Jesus Comece a Frutificar Como um ramo Da videira Verdadeira Porque você Não tem nada A perder Aliás Tem muito A ganhar Todas estas Coisas E ainda Por cima Uma grande Alegria O fruto Dessa Planta Que é Videira É a uva E a uva Pelas características Peculiares Que tem Se amassada Se tirar Sua polpa E depois De um tempo Fermentada Se torna Vinho E vinho Na Bíblia É símbolo De alegria Portanto Meu irmão Se você É um galho Da videira Que tem uvas Na uva Está a essência Da alegria Porque é Na essência Da uva Que está o vinho É o que diz O verso 11 Eu tenho Dito Essas coisas Para vocês Para que a minha Alegria Esteja em vocês E a alegria De vocês Seja completa Quero ver Vocês alegres Quero ver Vocês Entre aspas Parecendo Que estão Bêbados De vinho Lembra-se Do dia De Pentecostes Em Atos 2 O Espírito Foi derramado Encheu Aqueles homens E eles começaram A falar Das maravilhas De Deus E todo mundo Começou a ouvir Das maravilhas De Deus Cada um Na sua própria Língua E ouve Quem pensasse Que aqueles homens Estavam Bêbados Por quê? Porque pulavam Porque com muita alegria Falavam das maravilhas De Deus Eram perseguidos Tinham problemas Tinham enfermidades Estavam sob um forte jugo romano Mas nenhuma circunstância externa Era suficiente Para tirar a alegria Daqueles homens Porque o que dava alegria A eles Não era o que estava do lado de fora Mas o que estava do lado de dentro Quando nós estamos Firmes na videira Conectados em Jesus A alegria A seiva de Jesus Corre por nós Em nós E através de nós Gera o fruto Que é o símbolo da alegria Portanto, meu irmão Não importa a sua circunstância Não importa a sua situação Não importa o que você tem passado Ou do que a vida tem te privado Não importa Você tem oportunidade De ter uma alegria completa Basta que você seja limpo pela palavra Firme pela videira E frutifique Para que os seus pedidos Sejam atendidos Para que Deus seja glorificado Na sua vida Para que você sinta o amor de Deus Assim você terá uma alegria plena Não fique buscando alegria Não fique buscando alegria Em lugares Que não são a essência da alegria Melhor método de evangelismo Que eu conheço É um sorriso no rosto Salmo 126 Quando o Senhor Restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha Então A nossa boca se encheu De riso E nossa língua De júbilo Entre as nações Se dizia Grandes coisas fez o Senhor Por eles Verso 3 Com efeito Grandes coisas fez o Senhor Por nós Pelas quais Estamos Alegres Meu irmão Você precisa Tomar desse vinho Você precisa Experimentar dessa ceia Leiva Você precisa De um vinho novo Alegria Se a alegria não é a marca Registrada de sua vida cristã É bem provável que você já não esteja mais Recebendo da essência Da videira Alegria meu irmão Alegria Quer dizer que tudo está bem Não Quer dizer que tudo está perfeito Não Quer dizer que já temos tudo que queremos E que precisamos Não Quer dizer que o Senhor Restaurou a nossa sorte O Senhor O Senhor Nos conectou Na videira O Senhor Nos podou Nos limpou E nos deu condições De frutificar Para a sua glória Grandes coisas Fez o Senhor Por nós Por isso Estamos Alegres Alegres Há motivo para sorrir Quando estamos Conectados no pé de uva Que é Jesus Agora há um grande perigo E o texto diz Há um perigo de estar na videira E não ter fruto Há um risco O texto diz No verso 6 Se alguém Não permanecer na videira Será lançado fora A semelhança do ramo E secará E o apanham Lançam no fogo E queimam Não quero te botar medo Nem gosto desse tipo de mensagem Mas na metáfora de Jesus Onde ele é o pé de uva Ele está dizendo Que o galho Que não dá fruto É cortado É lançado fora É queimado No fogo Não estou preocupado Se esse fogo É o inferno Ou não Não estou preocupado Se esse fogo É escatológico Ou existencial Que eu estou preocupado É se eu Como ramo Estou dando fruto Para a glória Ou sendo Improdutivo Para o fogo Essa é a minha preocupação Quero nem saber Do que se trata o fogo Eu quero é frutificar Eu quero é deixar Essa tesoura Me podar Me podar Me podar De tal forma Que eu vire um broto Tenro Cheio de vida Porque se goiaba É o fruto da goiabeira Se manga É o fruto da mangueira Vida Vida é o fruto Da videira E eu quero Ser cheio de vida Da videira Para que em mim Não falte fruto Quando o agricultor Passar Para colher O fruto do seu trabalho E você Meu querido E você Minha querida Que me ouve Nesta noite Se o agricultor Passar aqui Agora Para colher O seu fruto O fruto Do seu trabalho Ele é o agricultor Ele plantou O pé de uva Lá em Jerusalém Esse pé de uva Foi crescendo 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 E mesmo sendo Muito frágil Continuou frutificando De forma coletiva E estendeu Os seus ramos Até Vila Velha E em Guaranhos Eu vejo Alguns ramos E a minha pergunta é Se o agricultor Passar aqui Agora Desejando Colher Fruto O que é Que ele vai Colher De ti Meu irmão Você está Com fruto Em dia Você tem Produzido Tudo aquilo Que Deus Te deu Capacidade De produzir Ou você Tem sido Um ramo Seco Ainda bem Ainda bem Que dos galhos Secos De uma videira Qualquer O Senhor Pode fazer Brotar Uma flor E pode fazer E pode fazer Passar no fogo Que permaneçamos Que permaneçamos Nele Como ele Permanece No Pai E que o Mandamento Dele Seja Guardado Em nossas vidas E que o A Gör A A A A A A A A A Legenda Adriana Zanotto